Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo aqui falando sobre o concurso BRB. Com provas em todos os estados, como será a lotação? Pessoal, só uma matéria sobre isso, tá bom? Então vamos fazer um bate-papo sobre isso. Então, diferente dos últimos concursos BRB, o novo edital traz provas em todas as capitais do país. Com provas... É... Aí, né? Provas em todas as capitais do país, mas como será a lotação dos aprovados, beleza? Mas mesmo com a publicação do edital, o mundo desinteressado na seleção ainda tem dúvidas sobre o processo. Então, nesse ano, a novidade diz respeito à aplicação das provas que ocorrerá em todas as capitais do país. Olha o top! Não vai precisar você viajar. Você vai poder fazer prova aí, talvez, perto da sua casa. Diante disso, os futuros candidatos querem saber como será a lotação dos aprovados, ou seja, se ela ocorrerá somente no DF ou em outras capitais. Então, pelo edital, a unidade de lotação será definida pelo Banco Regional de Brasília, podendo incluir unidades fora da região integrada de desenvolvimento do DF. E do... no caso aqui, né? O RID, e do DF propriamente dito, tá? Ou seja, é possível que os candidatos tomem posse em outras regiões do país. Atualmente, o banco está presente em oito estados. Quais são eles? Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tá bom? Posso responder aqui para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem ali no centro o BRB. É... uma localização muito boa até. Tá bom? Então, você que é do Rio, participe dessa prova aí. Vale lembrar que, apesar da possibilidade de lotação nas capitais, o edital prevê que a recusa do candidato em ser lotado na unidade que lhe for definida pelo BRB caracterizará a desistência do concurso público. Então, toma cuidado quanto a isso aí. Além disso, caso a contratação do candidato aprovado implique sua mudança de domicílio, todas as despesas daí decorrentes correrão às suas expensas, sem nenhum ônus para o BRB, diz o edital. Beleza? O concurso oferece 300 vagas de nível médio. Top demais, pessoal. Então, os interessados devem ficar atentos. As inscrições estarão... Será aberto aí somente a partir das 8 horas do dia 17 de agosto, no site do Iades. Beleza? É... Então, os candidatos terão até as 22 horas do dia 3 de outubro para concorrer. A taxa de inscrição é de R$ 66,50. O valor poderá ser pago até o dia 4 de outubro. Então, pessoal, estou dando aqui prazos, datas, né? Estou até evitando falar um pouco disso. Por quê? Porque a questão de cronograma de concurso sofre muitas alterações. Sofre muitas alterações e pode ser mudado isso aqui. Se tudo ocorrer bem, vai estar valendo aí, conforme estou falando aqui. Mas você tem que acessar sempre lá o site da Banca Organizadora. Tá bom? Então, os inscritos no Cade Único para Programas Sociais do Governo Federal, doadores de sangue, prestadores de serviço em período eleitorais, ou aqueles que exerçam a atividade de comissário, ou agente de proteção da infância e juventude do DF, poderão solicitar isenção. Beleza? Já os doadores de medula óssea poderão pedir a redução da taxa em 50%. Prazo em ambos os casos ficará aberto entre os dias 27 de julho a 5 de agosto. Então, atenção aí quanto aos prazos. Beleza? Então, o escriturário está tirando aí 3.764,66 centavos para janela de 30 horas. Então, tem os benefícios, a participação dos lucros, o resultado, o plano de saúde, o plano de previdência complementar, auxílio de refeição, alimentação, auxílio de sexta alimentação. Dobre demais. Então, as provas aí, final do ano, prevista para novembro, e vamos ficar atentos aí quanto a isso, tá bom? Bom, todos os concorrentes ao concurso serão avaliados por meio de prova objetiva. Aí você vai ter que estudar aí, ó, língua portuguesa, assunio lógico, matemático, uso de tecnologia e ambiente corporativo, governança corporativa e compliance, inovação, lei orgânica do Distrito Federal e regime jurídico dos servidores do DF, Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política, Econômica do DF e da RIDE, e plano distrital de política para mulheres, beleza? E além disso, os conhecimentos específicos. E aí, vai encarar a prova? Lembrando que os 600 primeiros habilitados terão suas provas discursivas corrigidas, tá bom? O resultado final previsto para 10 de fevereiro de 2023, mas volto aqui a falar, quando o assunto é cronograma, pode haver alterações, beleza? E é isso, fico por aqui, até o próximo vídeo, os melhores materiais, concurso aí do BRB, e claro, esse são os vídeos e os comentários. Até a próxima, fui! E aí,